E sal, sal, rapaziada, VTzinha na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, vamos estar jogando aqui Corrida Mortal com os inscritos, beleza? Chamei um pessoal aqui no meu Discord e, família, como vocês podem ver, eu tô bem mal aí hoje Além de ficar gripado, agora eu fiquei rouco, mano, então nem parece que sou eu nesse vídeo, beleza? Mas vou gravar assim mesmo, porque nós temos que fazer conteúdo pra vocês Mas é isso, vamos estar jogando aí alguns mapinhas aqui Eu vou estar jogando de Dynamike e eles no primeiro mapa, que vai ser esse, vão estar jogando de Edgar, beleza? O segundo mapa vai ser esse e eles vão estar usando Jack Esse aqui vai estar sendo o terceiro mapa e eles vão estar usando Bibi Esse aqui será o quarto mapa e eles estarão usando Daryl E no quinto mapinha, eles estarão usando El Primo, beleza? Vamos estar fazendo a tabela aí, todas as partidas, beleza? E quem fizer mais pontos vai estar ganhando aí o Gift Card de 30 reais Se você quiser participar desse desafio, desse minigame e do vídeo algum dia Entra no meu servidor do Discord, o link vai estar na descrição Mas é isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos Ative o sininho da notificação E bora pro vídeo doidão Vamos lá família, o primeiro mapinha Todo mundo tá de Edgar, já tão indo ali pra corrida Enquanto isso eu vou me posicionar aqui nas minhas molinhas, vamos lá Poxa, o que esse cara quer aqui, mano? Bora, bora, bora Vamos Quem é que vai estar avançando aí, hein? Quero ver, hein? Todo mundo de Edgar, todo mundo bonitão Bora, quis, bora Toma Ninguém quer avançar, né? Ninguém quer sentar na C4 Vamos jogar aqui mais na frente Bora, quis, bora, bora, quis, bora O pessoal agora vai querer tardar Eu vou acumular a bomba e vou fazer assim, ó Toma, toma, toma Interessante O acúmulo de bombas Todo mundo já pegou ult, família Então eles vão estar todo mundo pulando aí Toma Calma Aí imitou, esse ali imitou, hein? Nossa, o Zed Achei que são bons Meia cara, meus bons Vou jogar uma bombinha ali, ó Só pra brincar Nossa, quase matei Quase matei o... Oxi Ai Toma Vamos lá, família O pessoal tá mitando aqui, hein? Quero ver quem é que vai pular Calma aí Vamos lá Ninguém morreu até agora, mano Que escarabão Mano, eu acho que eu vou ter que matar alguém, família Vou ter que ultar, hein? Cuidado, hein? Vou ter que ultar, hein? Toma Acho que eu vou ter que ultar de novo Pra matar outra pessoa, hein? Tá todo mundo vivo Não tô gostando muito disso, não, hein? Tá muito... Eu acho que precisa sim Vamos lá Caramba, mano O pessoal tá muito bom Família, esses inscritos meus são tudo pro player, mano Ninguém morre, olha isso Caramba Que escaras bom, mano Olha isso Não, não é possível Você vai ganhar Ai, mano Vai todo mundo pular aqui, família Nossa, mano Olha Ave Maria Nossa, tão pulando aqui dentro, mano Que escara safado Cê é louco Meu Deus, família Vamos lá, família Vamos estar mostrando aí na tabela Quem chegou em primeiro Segundo Terceiro Quarto Até o décimo E vou estar botando a pontuação aí na tela, mano Não consegui matar ninguém Bizarrei E vamos lá para o próximo mapa Vamos lá, família E no segundo mapinha O pessoal vai estar indo de jack aí, mano Toma Toma Já peguei minha ult aqui já Acho que com a jack eu posso estar lutando aí, né, família Eu acho, hein Sei lá O que vocês acham? Eu acho meio interessante Cadê o pessoal? Aqui o pessoal tá meio devagar, mano Vamos lá Ai, mano Tô meio mal, família Não consigo nem ficar falando muito no vídeo Olha como é que tá a minha voz Toma Tô predictando aqui, ó Vou matar aquele ali já, família Que é pra ficar bem safe Tenho que matar alguém, né Vou começar a matar agora, meu bom Vou começar a matar Porque senão vai ganhar todo mundo E não dá muito certo isso, não Toma Já foi mais um Toma Oh Temos um herói Temos um herói, família Temos um herói Temos um herói Caramba Temos um herói Temos um herói Calma Heróico Heróico, heróico Temos um herói Oh, esse aqui imitou pesado E não gostei não Fez com que todas as jacks avançassem Toma Acertei, hein Trem amassando Vamos lá, vamos lá Seis jacks sobreviventes Toma Toma Ui Caramba, caramba Cadê, cadê vocês? Vamos lá Ninguém avança não, meu mano Ó, alguém Ó, esse aí é o herói Herói sem capa Quer salvar todo o time Vai morrer Ha-ha Todo herói vai embora, meu mano Todo herói se lasca uma hora Toma Toma Oh, passou Toma 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 E aí, beleza Ninguém tem skin da BB Família Caramba Cês não são ostentação não Cês são tudo É humilde mesmo É isso aí Não é pobre não, meu bom É humilde Vamos lá Vou pular aqui na ponta da mola A gente tá caindo aqui Toma Toma Oh, já tem um aqui Oh, mano Eu acho que é Acho que a BB é muito forte, hein Com esses Caramba, mano Ó o herói Caramba, herói Para aí, meu bom Ah, não, maluco O cara sai liderando o time inteiro Toma Ai, caramba Matei Matei um pobre homem Quando der vontade de lutar Eu vou lutar, hein, família Que tá muito fácil isso aí Pra vocês Falaram Vamos lá Toma Vamos lá, família Já teleportei aqui Ó o herói Ó o herói sem capa Herói sem capa, família Que cara muito bravo Vamos lá Toma Nossa Strike Você é louco É strikezinho de lance, família Vamos lá Toma Toma Ó o strike Vem cá, meu bom Você vai pra onde Ó o strike Não pode passar Nossa Matei um, mano Pobre coitado Não vale passar aí por baixo, hein, família Tô vendo, hein Quem é que tá passando aí, hein Não vale Vamos lá Pessoal tá vindo aqui Herói sem capas Vamos Quem é que vai chegar Quem é que vai imitar Cadê vocês Ai Caramba, mano Todo mundo Passaram seis bebês aqui no próximo Nesse mapa, família E vamos lá para o terceiro mapinha, mano Bora que esbora, família Agora vamos estar jogando aí com todo mundo de Daryl E vamos ver se eu vou estar calibrando a bomba desses safadinhos, hein Bora lá Nossa Uma bomba Ai, voltei pro TP aí de novo Bizarrei Bizarrei, bizarrei Volta, volta Corre Oh, vou entrar amassando E vou chegar amassando, hein Toma E cadê vocês aí, família? Cadê o pessoal que tá aí na frente? Toma Nossa Caramba, mano Que cara profissional esse Daryl aqui Esse Daryl tá Tá Você já pode voltar aí, viu, meu bolso Senão você vai morrer Volte pro TP Volte Tome Vem sozinho Foi focado, falaram, hein Olha a gangue de Daryl Você é louco Deixa eu jogar uma bomba ali Ave Maria Toma, Carlos Venha Toma Olha a bomba Nossa Ai, caramba Vamos lá Toma Olha o herói Temos um herói, família Temos um herói Toma 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 Ai, você imitou, hein Vale pro TP aí embaixo Vamos lá Toma 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 Nossa Ai Ai, calma Mais um ganhou Vamos lá Toma Mitou Venha Vai morrer Não vai Não vai Ele quer Garantir os pontinhos Dele Família Falaram Mas passou De qualquer jeito É isso Família Esses foram Os ganhadores Do quarto Mapinha Vou estar mostrando Vou estar mostrando aí A tabela Pra vocês E vamos lá Para o quinto E último mapa Vamos lá Família Quinta E última partida Vou estar pegando Minhas caixinhas Aqui Não sei como é que eu vou estar Gravando o vídeo De amanhã Talvez eu esteja melhor Ou talvez eu continue Meio dodóizinho Mas eu estou melhor Do que eu estava No vídeo de ontem Porém Hoje Eu estou meio que Com a voz ruim Com a garganta pior Sabe Vamos lá Está descendo aqui O pessoal já está ali embaixo Mano Safadinhos Vamos lá Entraram aqui já Olha a bomba Cuidado que explode Vamos lá Olha Chega aí herói Caramba Olha a bomba Caramba Essa bomba é interessante Gostei Olha a bomba Vamos lá Família Olha a bomba Não vale cortar caminho Família Não vale cortar caminho Vamos lá Vocês são safados Toma Bora 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 Olha a bomba Família Olha a bomba Ai Ai Olha a bomba Botei bravo Família Botei bravo Olha a bomba Ai Só pegou em um Essa bomba Vamos lá Oh não matei ninguém Família Agora vai ser a hora De eu amassar Toma 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 Nossa Não morreu ninguém Esses caras são muito bons Se você vai retar isso aí Ia tomar Ia tomar na jabiruga Olha a bomba Ai caramba Olha a bomba Olha Ai família Trolei muito aqui no final Mas é isso família Vocês vão estar vendo aí quem ganhou na tabela Beleza E eu vou estar dando o gift card aqui para o grande sorteado Mas o importante mesmo é a brincadeira E o pessoal está participando da cal Beleza É isso Muito obrigado pelo carinho E lembrando que se vocês quiserem estar entrando no servidor do discord O link vai estar na descrição É isso Até o próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau